Esse é o DCJ2 no toque do mandala O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, tá pra de buceta, 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 buceta no palco Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entra em você Aqui é o Pikachu, mas novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Porra da buceta é sua, deixa que quiser falar Porra da buceta é sua, porra da buceta é sua, deixa que quiser falar O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no palco Aí eu quero ver, tá pra de buceta, 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 buceta no palco Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entra em você Aqui é o Pikachu, mas novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Porra da buceta é sua, deixa que quiser falar Porra da buceta é sua, deixa que quiser falar